Segunda gestação, renovação, uma nova esperança por uma história diferente. Eu sou muito grata pelo meu primeiro parto, mesmo sendo uma cesárea de emergência. Com placenta descolada e pré-eclâmpsia e todos os sustos, os riscos, a vida prevaleceu, minha e da minha filha. Eu aprendi que isso é o mais importante, que venha com saúde. Mas se eu pudesse desejar mais uma coisinha nessa segunda gestação, era que meu filho viesse ao mundo naturalmente. Eu orei, eu intencionei por meses e meses, que venha gentil, com a força da natureza, a proteção divina e a minha potência de parir. Assim seja, assim é. E tudo começou. Olá, estamos andando porque eu comecei a ter cólicas. Umas cólicas na frente, umas sensações atrás. E aí, andando me dá mais contração de treino. Eu não sei se isso é treino ou se isso é jogo. Então eu comecei a gravar esse vídeo pra vocês, minha gente. Porque eu tô sentindo coisas novas e eu tava ficando meio desconfortável em casa. Então eu achei melhor andar. E andar tá me ajudando muito. Ainda que as contrações estão vindo mais fortes, E às vezes eu dou um andar, tá aliviando. Vamos ver o que nos aguarda. Família, a gente chegou aqui em casa. A Ju continua tendo contrações. A barriga tá bem, bem pontuda. Tá diferente. Tá. Tá bem mais, pra mim tá bem mais definida. Assim, vira de lado pra elas verem. É. Eu fiquei extremamente incomodada com qualquer coisa me apertando aqui, Que é onde eu tava com mais cólica. Aí eu pus um pijaminha. E, assim, pra vocês entenderem o contexto. Ontem eu fui no médico pra ver como tava. Então ontem eu tava de 39,4 dias. E, meu, colo fechado. E eu tava, assim, numa posição boa, mas sem encaixar. E segunda gestação geralmente encaixa na hora que vai. E, meu, querendo ou não, a gente fica um pouco frustrada, né? Porque tá esperando alguma coisa. E aí eu conversei com várias amigas, inclusive com a Nayumi, Que pariu essa noite ou essa manhã. E ela tava na mesma, assim. Ela já tava com quase 41 semanas. E a gente se falando todos os dias. Isso foi tão bom, conversar com amigas que também não tinham sinal nenhum. E, de repente, tudo fluiu. Me renovou a esperança. Então eu tô feliz. É claro que andar estimula. Aí eu falei, a gente avisou o médico. Falou, ó. Vamos ver em casa como que fica. Pra ver se a gente começa a contar. Usar o contador de contração. Tá vindo mais uma. Mas bem tranquilo. Aperta, 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 aperta. E depois... Então a gente vai ver como que fica agora. Minha mãe tá vindo com a Lilio. Que a Lilio tá na casa dela. Pra gente almoçar. É, mas as contrações estão vindo com mais frequência agora. Eu tô sentindo... É, mas acho que o corpo ainda tá de andar. Vamos ver como que ele fica agora. Talvez eu sente na bola um pouquinho. É, a barriga tá bonita. Filha, você tá ajudando a mamãe com as contrações? Mas tem que ficar paradinha. Você tem que ficar paradinha. Você não pode pular, né? A gente almoçou. Tá tudo igual, gente. Oi. Devagar aí. Nada de novo. Continuou as contrações? Continuam iguais, mas bem tranquilo. E eu procurei me movimentar, né? Porque o que eu percebi é que quando eu deito, esses dias que eu tive algumas contrações de treino, quando eu deitava, parava. Tá. Então eu tô procurando me mexer, andar, lavei a louça, pus na máquina, fiquei pra lá e pra cá, comi pimenta, comi tâmara, estamos lá. Né, filha? Tô passeando um pouquinho com o barrigão aqui pra distrair. E tá tudo continuando aqui, gente. Sim, cheguei no passeio já faz tempo, gente. A Lívia me resgatou com a irmã dela. Elas estavam de carro e eu tava começando a ficar um pouco entediada. Daí eu falei, ah, eu acho que eu vou andar. E tava chovendo. Delas, não, não, a gente te pega, a gente dá uma voltinha. Então são duas pessoas que no meio disso tudo que aconteceu esse ano, eu tive um certo contato. Elas são muito próximas nossas, né? Então, falei, vambora. Aí foi muito bom passear. A gente conseguiu distrair bastante. Viemos aqui pra casa, jantamos. Ela tá lá na sala com a Lili. O Krika tá conversando com o Vitor, com o namorado dela, que eles são muito amigos. O namorado da Lívia. E daí tá tudo seguindo na mesma, gente. Não mudou nada desde mais cedo. São nove e meia da noite. Mas geralmente as coisas costumam engrenar mais tarde, né? Acho que quando o mundo já tá escurinho, mais silêncio. Vamos ver. Aí eu volto pra dar notícias. E daí tive um pouco de síndrome do Ninho também. Já tinha montado o Moisés, que era da Lilio, né? Aqui do lado. Daí eu só afastei um pouquinho pra abrir essa gaveta. deixar aqui. E aqui vão ficar as coisas de troca, né? De higiene, as fraldinhas. E essa gaveta não tava ainda vazia. Então quando voltar, possivelmente, do hospital, ainda vai ter fralda. E aí eu monto aqui bonitinho, mas já deixei o espaço aberto. Ai, que beijo gostoso, amor. Dá um abraço na sua mãe, um beijo no dia. Um abração. Ai, que delícia. Que gostoso. Você tá muito animada, né? Sim. Pra onde você vai? Na casa da tia Lívia. Ai, que legal. Quem que você vai ver na casa da tia Lívia? A Mel. A Melzinha? Vocês vão me mandar um vídeo de lá? Sim. Da bagunça que vocês vão fazer? Não, a gente não vai fazer bagunça. Ah, bom. Mas se fizer, depois vocês arrumam, né? Eu te amo, filha. Você acha que ele vai nascer hoje à noite, filha? Não, hoje à noite não é em outubro. Já é outubro, filha. Já é outubro. Mas ele não vai nascer ainda. Ele vai nascer quando, você acha? É? Amanhã? Amanhã, será? Eu acho que sim. Será que ele vai nascer amanhã? Eu acho que sim. A gente vai esperando o dia. Tá bom. Enquanto isso, festa do pijama. Aê! É muito fofo, gente. Porque assim, a Liliu, a gente já... Ela tem muito, muito convívio, né? Com a Lívia. A gente é muito amiga, ela trabalha comigo. E ela já dormiu na casa da Lívia algumas vezes. Isso foi uma coisa legal que a gente fez, né, amor? Tanto de acostumar ela a dormir na minha mãe de vez em quando. Sim, ela gosta. E na Lívia, e ela fica super bem. É uma legítima sagitariana aventureira do mundo das viagens. Ela pede. Tem vezes que a Lívia tava aqui, que ela falava, Tia Lívia, eu quero ir pra sua casa, eu quero ir pra sua casa. Tipo, do nada, assim. Então, é algo que a gente sente que flui com ela. Porque cada criança vai ter realmente o seu tempo. Mas que a gente já foi pensando nessa fase em treinar que ela se sentisse bem em outros ambientes. Especialmente pra dormir. É, eu acho que ela sempre, desde que ela nasceu, ela sempre foi aquela criança que não tem problema em interagir com outras pessoas. Com outras pessoas, de estar em outros ambientes. Então, isso é bem legal. Eu tô com mais uma contraçãozinha. Elas continuam. Não tô contando. Não liguei o aplicativo. Eu tô com uma contraçãozinha também e eu vou comer. Sai com isso que eu não quero comer, não vou comer. Isso é importante que o pai, pros pais, é importante que sempre tenha um chocolate branco vegano com cookies pra vocês comerem. É maravilhoso. Mas eu tô aqui nas minhas tâmaras e as contrações estão vindo. O Liano tá mexendo. É importante ver se o bebê tá mexendo. Mas eu não tive mais dores ou cólicas. Vamos ver, né? A gente tá entrando em trabalho de parto? Estamos. Eu fiquei uma hora parada. Depois eu tomei banho. São, sei lá, quase meia noite. Eu fiquei uma hora sentada na cama de perna de índio, que pra mim é confortável, parada, medindo as contrações pra entender. E daí deu uma média nessa uma hora de sete minutos de intervalo com quarenta segundos cada uma e pressão. Então eu não tava tendo pressão antes. E agora vem um negócio que começa daqui, uma pressão potente na barriga e uma sensação lá embaixo, na triquita, né? Mas tô feliz. Não sei, assim, como fica daqui pra frente. Eu espero que engrene. E eu experimentei uma contração agora em pé dessas. Só pra variar? Só pra entender, né? Porque o interessante é você se movimentar. E como foi em pé? Eu acho que foi um pouco... Não sei, eu gostei muito daquela posição. Eu acho que foi um pouquinho mais confortável, porque eu tava rebolando, daí eu tive que parar. Eu fiquei assim, meu... Uhum. Mas a outra. Agora? Uhum. Aí agora já tá tipo uma coisa na virilha, assim, sabe? E tá com dor? Eu não chamaria isso de dor. Perto das cólicas que eu tinha, quando menstruava... Não é dor, mas é uma... É uma pressão, é uma potência, assim. É um negócio que vem, tipo... Legal. Interessante. Passou. O negócio tá começando a ficar dolorido. O meu douro. Tá dormindo. Eu acho que tá meio sonâmbulo. Que eu levantei, eu falei, eu preciso comer. É, fiz uma sopa e uma batatinha. Pra mim. Ele, quando começar, sem me chamar. Eu falei, é, alô, já começou. Mas deixa. Deixa ele... Se ele consegue dormir, porque eu tentei. Mas daí as contrações começaram a ficar mais dolorosas. Mas isso é bom, gente. É a dor que traz o bebê, né? Então eu tô honrando, tô agradecendo. E parei de pronometrar. Fiquei mais uma hora sentada que nem Buda. Cronometrando. E tava, tipo, cada contração de 45 segundos. Intervalos de 5 a 7 minutos. Eu falei, não, acho que eu preciso me movimentar. Então eu fiquei andando enquanto fazia a comida. Eu vou comer e vou ficar aqui na bola de novo. Pra ver se ritma melhor. São seis e pouco da manhã. A Ju, ela vem tendo contrações a noite toda. Ela conseguiu dormir só uma horinha. E agora as contrações estão começando a ficar mais fortes. Ela tá precisando vocalizar a cada contração que vem. Então a gente já chamou o Bruno. Já falamos com a Catarina. Ela tá no banho. Relaxando um pouquinho. Tentando perceber se as contrações vão vir com mais ou menos frequência no banho. Se relaxa ou se começa a ficar mais forte. Mas parece que o Liam, ele é bem pontual mesmo. Ele vai querer chegar hoje. E hoje é dia 4 de outubro. Que foi o dia previsto pro nascimento dele dentro dos cálculos que o Bruno fez. Então é muito interessante que ele tá, de fato, chegando pontualmente. Eu tô mega animado. Eu consegui dormir. A Ju, ela me deixou dormir. Eu tô super bem. Me sentindo bastante disposto agora. E animado pra esse momento. Eu acho que já já a gente deve estar indo pro hospital. E aí começa essa nova aventura. A Ju tá no banho. As contrações estão vindo com mais força. Estão vindo com mais frequência. Ela tá super bem. É. Ela tá vocalizando bastante quando vem as contrações. Mas tá tudo bem. E agora a gente vai preparar a ida pro hospital. Eu já chamei o Alê. O Alê é nosso amigo que vai levar a gente pro hospital. Que é o nosso combinado com ele. Já tô falando com o Bruno. Com a doutora Catarina. Com todo mundo. Já avisei a Lívia que a Anneliu tá na casa dela. Agora vou avisar a vovó. E é isso. A minha mochila com as coisas tá pronta. A Ju tá aqui com frio. Saiu do banho. Pode ir de roupão. Agora é período. Pode se quiser. Agora é período entre as contrações. Então ela tá fazendo tudo rápido aqui. E aí amor? Tô indo. Tá bem? Tô com sono. Mas eu tô bem. Daqui a pouco vai passar o sono. Tá escovando o dente e tendo contração. É uma benção quando passa. Não, é uma benção quando vê. Porque ele nasce, né? Mas é agradável quando passa. Tá começando a vir com menos espaços, contrações. Com mais dor. Deve começar em breve. A gente tá indo pro hospital. Agora o Alê tá vindo buscar a gente. O Bruno já vai estar esperando a gente no hospital. Tá feliz, amor? Tá vindo. Enquanto a Ju tá aqui atrás se preparando, eu vou fazer um relato aqui meu. Eu tô muito, muito, muito animado. Eu tô feliz que tudo tá correndo dessa maneira, assim, dessa vez. Tá sendo bem gostoso. Eu consegui dormir bastante ontem à noite. A Ju me deixou dormir. Tudo bem que a gente foi dormir bem tarde e tal. Mas pelo menos eu não tô sem sono. Eu tô com aquela sensação de muito, muito animação e alegria no coração. Preparei tudo que eu precisava. Peguei as nossas malas aqui. Chamei o Alê. Falei com os médicos. Falei com os avós. Com a família. E agora é a hora dele chegar. E aí, ainda aguenta falar? Aguento. A gente fez agora o card e o topo, né? Fizemos, nunca tinha feito. Tinha que ficar apertando os movimentos. Vieram umas contrações e o Bruno falou que estão fortes. E eu fiquei feliz, porque eu falei, gente, assim, eu tô sentindo coisas fortes, né? A dilatação ainda tá no começo, mas eu tô sentindo coisas fortes. É, mas você tá lidando bem com essa dor, né, amor? Tô, eu tô respirando, né? Numa delas que eu não respirei tão bem, o batimento dele caiu um pouquinho, assim, nada preocupante. Mas vamos lembrar de respirar, né? Exatamente. Como você descreve essa dor, amor, pras mamães que não acham assim? Musculação. Com cólica menstrual. Musculação. Mas quando você já tá afadigando, assim, ela tá queimando, junto com uma coriquinha. Eu tava com dor bem embaixo, é que passou um pouco, mas ali, bem embaixo da bacia também, uma pressão. Todos os testes super em dia, agora pode tirar a máscara. Chegamos no quarto, tá tudo pronto aqui nesse quarto aqui, nossa. Bonitinho. Ligamos o ar, apagamos a luz pra ficar cozy. Tem aqui, a gente tá vendo a na costa lá fora. Enquanto a Ju tem contração, tem o carrinho do Liamo aqui. Aqui, aqui eu vou fazer, eu servir a Juliana o café da manhã. Passou? Quer escutar, pai, coração? Não. Muito bom, filhote. Muito bom. Tá numa frequência muito boa, tá? Que ótimo. Agora, o Bruno acabou de chegar aqui. A Ju já tá indo pra Partholândia. Mas o Bruno acabou de chegar aqui e ele falou que a gente, porque a gente fez o ultrassom agora, todos os exames estão ótimos e parece que o Liamo tá encaixado já. Eu falei pra ele, eu quero fazer xixi, eu tenho todo o meu bambuinho, não tem nada ali, seu filho. E no ultrassom mostrou mesmo que ele tava... Que bom, filho, é isso aí. Não, a gente é um ultrassom mostrou. E a gente fez um teste pra ver o líquido amniótico e eu pude ver também no microscópio. Não sei o nome daquilo, tipo um negócio de moda. Ah, é tipo uma lupa muito louca. É uma visão da minha alma, literalmente. E eu consegui ver os cabelinhos deles, muito louco. Cabelinho escuro. Mas o Bruno falou que é porque tá molhado. Tá molhado, pode ser escuro ou pode ser mais clarinho. E enfim, então agora a gente tá de fato começando. A gente tava com dois centímetros quando chegou no hospital. E agora a gente vai fazer o teste do toque pra ver quanto que tá. Mas a Ju tá super bem. Tá tendo contrações mais fortes, né amor? E aí dá uma sono. E como ela dormiu pouco, né? Mas tá super bem. E durante o cardiotoco que a gente fez, ela teve quatro contrações muito fortes. E ela tirou de letra. Então ela tá aí. É isso aí. A Ju achou uma nova posição aqui. Agora tá começando a pegar mais. Então agora a gente vai sair daqui, sair pra sala de pré-parto. E a sala de pré-parto, na verdade, é a sala onde acontece o parto. E a Ju tá super bem. Tô muito orgulhoso de ver o jeito que ela tá lidando com a situação. E eu fui tendo a oportunidade de sentir. Sentir meu filho me dizendo que tava pronto. Meu corpo se abrindo, literalmente. E uma nova mulher surgindo de um lugar que eu nunca tinha conhecido. Mas sempre vem um desafio, né? Saber que eu só tinha dois centímetros de dilatação. Mesmo depois de uma madrugada inteirinha sentindo contrações. E essas contrações também não estavam ritmando. Chegamos aqui na sala de pré-parto e parto. Tem... Como que é isso? O bathtub? A banheira. Tem a área lá pra você tomar banho. Aqui tem negócio. A gente tem aqui o favorito da Ju até agora. E aqui a gente tem o jogo de basquete. Só que a bola não entra no... Nunca vai fazer cesta. Nunca vai fazer. E aqui a gente tem o... O perço especial. Pra receber os bebês. Ju, meu toque aqui em cima te agrada mais ou aqui embaixo? Então, eu acho que o revezamento deles é a alquimia perfeita. Olha a vida. E tá doendo mais na frente ou atrás? Mais na frente. E aí, Amália? Registra tudo. Ai, ai. Já andou 5 quilômetros de negra. Não, 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 não. Ai, ai, ai. Caraca. Respira, já respira. Isso. Isso. Firme. Isso aí, Amália. Muito bom, Amália. Muito bom. Não, 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 não. Mas eu acho que, amém, não. Isso aí. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Aí a cabeça começa a questionar, a duvidar Mas algo em mim, em algum lugar dizia Entrega, confia Tudo tem seu tempo Seu filho precisa desse tempo E você também E horas se passavam, a dilatação progredia muito devagar Parecia que nunca engrenava E eu já sentia mais dores, mais cansaço E as pessoas maravilhosas que estavam do meu lado Me ajudavam a encontrar mais forças Acho que tá super forte e corajosa Isso aí, amor O Ju, essa fase, agora, vamos tentando, tipo, tudo, sabe? Assim, você vai numa posição, não, eu não gostei Bora pra outra Não, não gostei Bora pra outra É assim, esse finalzinho Ah, tá doendo assim também Tá doendo? Ah, tá doendo? Ah, vai passar Isso Isso aí Resiliência, fé É, nunca precisei tanto E acreditar Acreditar em mim, no meu corpo, em Deus, na natureza, nesse serzinho que tava ali, vivendo o mesmo desafio A gente tava junto E ia ficando mais e mais doloroso, mais intenso, mais desafiador E a sensação de tempo e espaço mudam Você vai pra outro lugar Deve ser o que chamam de partolândia mesmo Eu só queria silêncio, silêncio, silêncio Eu fechei meus olhos Eu me senti em outra dimensão E lá eu encontrei meu filho A sua alma linda chegando a esse corpinho Todos os seus pequenos guardiões abençoando essa chegada Eu encontrei os meus mestres espirituais Os meus antepassados São Miguel, Deus E ali eu conheci outra mulher que foi então pra água E todos os meus instintos, a partir daquele momento, vieram com uma força brutal Eu o rei Eu gritei E uma força absurda veio E uma vontade de empurrar Era meu filho chegando Do fundo de cada ruído gutural Vinha mais força Algo animal e mágico acontecia E eu já não sentia mais dor Só a vontade de fazer muita força De um jeito que eu jamais tinha sentido Eu conseguido E assim veio ali Na água plena, sereno Direto pros meus braços O encontro mais lindo que eu poderia imaginar Aconteceu Do jeito que eu sempre sonhei Ele é um protetor corajoso Veio ao mundo pontualmente Na data prevista 4 de outubro de 2020 Às 19h19 E uma coisa é louca Você tem sim A gente tem Sempre tem Mais forças Do que a gente acredita E elas vêm de algum lugar Eu te garanto que Uma vez que você descubra isso Não importa como for Uma vez que você encontre Essas suas forças Você nunca mais Vai esquecer da sua potência Gratidão Por vocês fazerem parte Disso Desse sonho Dessa vinda Dessa chegada Dessa realização E aí Dessa